Oi turminha, tudo bem? Nossa aula hoje vai ser bem brevezinha, porque nós vamos falar de brinquedos na nossa página 25 do nosso livro Vivenciando e Aprendendo. Brincando, eu aprendo. E olha que legal, vamos falar de brincar. Brincar com o quê? Com tudo que dá prazer de brincar. Com um brinquedo pequeno. Legal? Com um brinquedo grande. Olha só como é grande, tá vendo? Brinquedo grande, brinquedo pequeno. Brinquedo mais pequeno ainda, mas que é bem legal de brincar. Então, não importa o tamanho do brinquedo. O que importa é que é muito bom de brincar, né? Com bicicleta grande, carrinho pequenininho, mas tem carrinho grande também. Tem soldadinho pequenininho, pula-pula, grande. Mas o importante é que a gente se diverte bastante, né? Porque é muito bom brincar. E quando a gente brinca, a gente aprende também. E aprendendo, a gente cresce, né? Então, tem um brinquedo que se chama peteca. Começa com a letra P, peteca, que nós fizemos na aulinha anterior. Você lembra? Que até ajudou você fazer de papel e foi muito divertido. Mas só que a peteca, ela é um brinquedo de origem indígena, que os índios faziam e fazem também pras crianças brincarem. Até as próprias crianças fazem. E eles fazem com outro material, com pena. E a gente fez com papel e funcionou, não foi? Então, na sua casa você deve ter muitos brinquedos, grandes e pequenos. E você vai brincar com eles, vai selecionar, contar quantos você tem e quais você mais gosta de brincar. Porém, você brinca com todos, né? Porque depende muito da brincadeira que você quer. Então, na nossa página de hoje, a página 25, essa aí, ó. Você vai contar quantas petecas tem e vai colar papel colorido é nas pernas da peteca grande e circular a peteca pequena. E qual será que vai sobrar? Será que é a peteca laranja, amarela ou azul? Então, você vai fazer essa tarefinha, caprichar, depois vai mostrar pra tia, tá bom? E vai brincar, tá? Pra deixar o dia mais alegre e feliz. Beijo, tchau!